Olá pessoas, tudo bom com vocês? Estamos iniciando aqui o episódio número 3 do Que Horas é o Filme? Playlist aqui dos melhores filmes do Oscar 2022 e hoje falaremos sobre Duna, dirigido pelo Denis Villeneuve e também, como de praxe aqui que eu tô fazendo nesses episódios variados, sempre tô chamando uma pessoa diferente pra conversar sobre e pegar mais da visão dela sobre o filme. Nesse caso aqui, tô com o meu amigo aqui, se apresente aí, rapaz. E aí, galera, tudo bom? Sou o Breno, sou amigo aí do Renato, já tem algumas décadas, de fato, quase duas. Sou entusiasta aí dos filmes, das séries, mas não sou cinéfilo. Eu também não. Quem pegou essa referência, pegou. Quem não pegou, não pegou. Uma adenda. Aqui, eu até botei na descrição do podcast, né, quando eu tava botando lá no Spotify, é uma conversa sobre filmes de pessoas que não são cinéfilas. Muito bem, viu? Referências importantes. É. E eu sou entusiasta principalmente da literatura de fantasia, de ficção, que tem muito a ver com esse filme. Gosto muito do Senhor dos Anéis. Tô aqui, como vocês estão vendo aqui, por esse meu quadro aqui. Tô também com essa camiseta que tem uma fotografia meio lavada, igual a fotografia desse filme. Então, estou a caráter pra esse comentário. Fotografia lavada, sem graça. E... Então, cara, boa apresentação. E agora eu vou te fazer a pergunta aqui, cara. Tu tá pronto? É, eu tenho que estar pronto. Pois é o seguinte, o que que tu sentiu quando tu achou o Duna? Tô sabendo o que que tu achou duas vezes, né? Então, dá um resumo da tua primeira experiência e dessa tua segunda experiência aí. A minha primeira experiência, ela foi mais superficial. Ela teve mais a ver com a magia do cinema. Com o fato de que realmente é um filme pensado. Até o Denis Villeneuve falou que era um filme feito pra você ver no cinema. Então, ele tem aquele apuro visual, nessa parte técnica. Visual, ele é muito bom. E eu fui um pouco, fiquei um pouco ali encantado por isso. Já na segunda vez que eu assisti, que foi hoje pela manhã. Eu já olhei o filme com o olhar mais crítico. E aquela magia do cinema apareceu menos. E o tamanho enorme da barriga no segundo ato avultou, assim, pra todo mundo ver. Mas o que que você quer dizer com isso? Você quer dizer que tu achou o filme chato? É isso que você está dizendo, cara? Cara, eu não acho o filme chato. Porque eu acho que ele traz conceitos pra você discutir que são muito bons. Só que ele tem um primeiro ato muito bom, muito interessante. Você tem ali a apresentação dos personagens. E a partir daquele momento, assim, aquele momento em que é um momento de transição no filme. É como se, a partir mais ou menos da metade do filme, ele começasse uma transição pra uma segunda trama. Que essa transição é muito lenta. O enredo, ele falha muito aí. Que é a parte da traição, que começa de fato a traição, essas coisas e tal. Exatamente. Quando eles são a casa de... A Trades é atacada lá em Arrakes. E eles são traídos. E a partir dali você tem uma transição... É uma transição do personagem, né? Ele vai deixar de ser um cara passivo pra virar um cara ativo, literalmente. Na vida. Mas é feito de maneira muito arrastada, muito lenta. E o filme, como a gente comentou mais cedo, o filme não tem uma conclusão. Ele foi feito pra ser o primeiro de uma série. E ele tem aquele problema de não ter uma conclusão satisfatória. Ele não tem um terceiro ato, quase, de fato. É, tipo, eu até ressaltei isso na minha crítica, quando eu assisti na época, né? Outubro do ano passado, 2021. E um dos pontos negativos da minha crítica foi isso. Que ele não conclui bem, né? Porque eu e tu temos como referência seus anéis, cara. Porque eles também tinham esse problema pra adaptar, né? De fazer com que cada filme tivesse seu começo, meio e fim, né? E eles conseguiram resolver isso. Mas Duna, eu creio que... E tu também, né? A gente acha que não se saiu muito bem nesse aspecto. Que é uma pena. É uma pena, cara. Porque você tem um cineasta como Denis Villeneuve. Você tem um elenco incrível. Você tem a trilha sonora do Hans Zimmer. Ou seja, você tem tudo ali pra fazer uma obra-prima. Mas não chegou lá. Não chegou lá. Mas em relação aqui, cara. Como é que tu acha que esse filme, Duna, tá em relação ao Oscar, né? Ele tá concorrendo aqui de melhor filme, né? Por isso que a gente tá conversando sobre ele. Mas creio eu que ele deve ter outras indicações. Eu não vou atrás aqui. Enfim, falei como jornalista. Mas tudo bem. Mas como é que tu acha? Como é que tá a posição dele? Se ele tem alguma chance? Ele tá com dez indicações, né? O segundo filme mais indicado. Só perde pro ataque dos cães. Mas ele tem aquele clássico... Ele é o representante do cinema blockbuster nesse Oscar, né? O popular, né? O pipocão. Sim. Desse Oscar. Ele tem dez indicações. Mas elas estão todas concentradas nas categorias técnicas. Que eu acho que deve ganhar alguns. Porque realmente, nessa parte, o filme é excelente. O Hans Zimmer. Ele já ganhou algum Oscar? Por trilha sonora? Ele já ganhou algum Oscar alguma vez, o Hans Zimmer? Eu acho que não. Rapaz, olha aí. Será que agora é a hora dele brilhar? Finalmente ganhar alguma coisa? Pode ser. Pode ser. Pode ser a oportunidade. Apesar de eu achar que ele não fez a trilha sonora mais brilhante da carreira dele. É verdade. É verdade. Tipo, mas é a mesma coisa que o Scorsese, né? Aquele filme lá que ele ganhou Oscar. O Infiltrados. Não é o melhor filme dele, mas, né? Foi questão de... O DiCaprio também, né? Não foi o melhor filme dele, mas... Por ter demorado tanto, a galera... Toma logo esse negócio aí. Pelo menos no regresso, não foi o melhor filme dele, mas foi o filme que ele mais se ferrou pra fazer, pra filmar, né? Eles levaram em conta o esforço físico. Hum, levaram em conta o esforço físico. Pô, mas voltando aqui pro Duna, né, cara? Tipo, também eu dei uma reassistida agora pra poder fazer esse podcast. E eu percebi algumas coisas. Que não sei se tu vai acordar contigo. Eu vou jogar pra ti e me diz o que tu acha. Antes de você falar, eu queria só relembrar um detalhe sobre as indicações. Um detalhe muito importante. Hum, diga aí. Que o filme não está concorrendo com o melhor diretor. Que é uma coisa que não faz sentido. Rapaz, bicho, que irônico, né? Que doideio. É ridículo, cara. É ridículo você colocar o Spielberg pela milionésima vez. Porque ele está fazendo um remake de um musical antigo. E não coloca o Denis Villeneuve. Que, ah, o filme, nós já compartilhamos. Que a gente achou que o filme tem alguns problemas. Mas ele está fazendo alguma coisa diferente, né? Está tentando fazer uma coisa diferente. Assim, em questão de direção. O Denis Villeneuve, ele sempre arrasa, né, cara? A gente nunca tem muito o que criticar dele, não. Ele sabe conduzir uma história bem. Sabe fazer narrativas com imagens instigantes e tal. Enfim, é um diretor bem foda. Sim, cara. É estranho. É realmente estranho. Ele não está concorrendo com o melhor diretor. Se você tem um filme que tem 10 indicações. Ou seja, significa que as pessoas que escolheram acharam que o filme vai bem em muitos aspectos. Aí a pessoa que junta tudo, que é o diretor, não está concorrendo. É muito estranho. Incongruências do Oscar, né? Fica a denúncia. Fica a dica. É igual o Mad Max, Estrada da Fúria. Que o cara ganhou tudo nos técnicos. E quando chegou para premiar o melhor diretor, ele também não ganhou. Não fez sentido aquilo ali. Enfim. Eu acho que é porque eles vão, sei lá, eles vão por cotas. Ele já ganhou uma porcentagem X de Oscars. E aí, não, já está bom. Já está bom. Agora a gente pode dar o outro. Dividir, meio que dividir as cotas de premiações. Eu acho que eles devem pensar nisso, sei lá. É, eu vi alguns atores do filme criticando. Mas ele, Denis Villeneuve, sobre isso. Eu ouvi ele falando que, na verdade, ele está muito satisfeito de ter sido indicado a 10 Oscars. Porque ele achava que jamais eles iam botar, iam valorizar tanto o filme. Enfim, eu achei que ele foi político ali. Eu acho que ele foi político do estilo, ah, eu ainda quero ganhar o meu um dia. Não vou falar nada muito negativo agora. Enfim. Escolheu o caminho mais fácil. Pô, mas voltando aqui para o filme, né? Vamos lá. Eu tenho algumas observações aqui, porque eu assisti ele duas vezes também. Eu revi ele agora, para a gente poder gravar esse podcast. Vou colocar aqui algumas colocações, algumas observações, alguns tópicos. E tu vai me dizer aí o que tu acha, beleza? Partiu. O primeiro deles é o seguinte, cara. Eu achei que, principalmente ali no primeiro ato, né? O filme, assim, em questão de roteiro, ele é meio... Ele é meio... Há uma palavra forte que eu vou dizer aqui, viu? Ele é meio tosco. Ele tem muito diálogo expositivo. E assim, o que salva são os atores. Porque o elenco do filme é muito bom. Não sei se tu sentiu isso. Porque, tipo, vou te dar um exemplo. Aquela cena lá no começo do filme, que eles apresentam os escudos de corpo, né? E o Paul Atreides faz o treinamento com aquele personagem do... Josh Brolin. É, do Josh Brolin, né? Do Thanos. Aí eles... Bicha, aquela cena, ela é 100% expositiva, sabe? 100% mesmo. E, tipo, o que salva é os atores que eles passam a veracidade muito boa. Não sei se tu sentiu isso. Não sei se tu concorda com isso. É, eu acho que tem muito diálogo expositivo. Mas eu acho que eles resolveram fazer isso porque tinha muitos conceitos pra explicar, né? Esse filme é um filme que ele não tem pressa pra nada, literalmente. Ele já parte do pressuposto que ele é o início de alguma coisa grande. E esse filme, o começo dele, vai assentando os conceitos básicos, né? E aí vem essa parte do diálogo expositivo, que tem muito a ver com ser um filme de grande orçamento. Tem aqueles problemas, né? Grande orçamento, tem que atingir vários públicos. Então eles acham, né? Alguém acha que pro filme, pra todo mundo entender o filme, tem que ser assim, mais bobo. Tem esse problema, né? Filme de grande orçamento tem esse problema. Mas falando em veracidade, uma parte do elenco que não traz veracidade é aquele cara que é do Guardiões da Galáxia. Ah, assim, o que é dos Hakari, né? O carecão lá, né? É, o carecão dos Harkonnen. Eu acho que ele tem uma cena que ele dá uns gritos lá que eu fiquei, não, cara. É, ele fica muito emocionado, né? Que é quando eles são expulsos lá de Duna, né? Do planeta Duna. Ele fica revoltado que eles saíram de Harkins. Aí ele dá uns gritos lá que eu não... Não comprou, né? Por sorte, é só uma cena, é bem rápido, né? Sim, ele tem poucas falas. Acho que não é por coincidência. Agora, indo na contramão... Contramão não, né? Porque eu elogiei o elenco, né? A atuação. E fica aqui a medalha de ouro de atuação, que eu acho que é a personagem mais interessante do filme, pelo menos na minha concepção, é a personagem lá da Rebecca Ferguson. A mãe do Paul, né? A mãe do Paul. Cara... Ah, com certeza. Ela... E tipo, a atuação dela, cara, é muito boa, porque de todos os personagens ali, ela foi... Ela tem um tipo de atuação ali que me passou uma dualidade, que passou... Que me convenceu de que o seguinte... Ah, esse personagem aqui é um personagem complexo. Ela acredita em várias coisas. Ela tem as crenças dela, tem os deveres dela e tal. E muitos desses deveres, dessas crenças, se contradizem, mas mesmo assim ela tá ali. É um tipo de atuação que me passou complexidade, cara. E vale aqui a cena, que demonstra muito bem isso, é quando a... A madre lá das Bene Gesseri, né? Vai visitar o Paul, né? Aí você vê lá o... Você vê a angústia dela, né? Porque a angústia de mãe e a angústia de obedecer a chefa dela, né? E é só de ser. A ordem. Isso. Tá. O personagem... Acho que talvez seria o único personagem realmente esférico da história, assim. E ela... Ela realmente... Ela tem essa coisa de fazer a conexão entre as... O que eu interpretei, né? Na minha interpretação pessoal, as duas tramas que a história tem. E é uma trama mais superficial, que é o começo. E a segunda trama, que vai se tornando mais relevante, do meio pro fim, que a gente pode discutir depois. E ela é o elo de ligação de tudo, né? Sim, sim. E ela... Então, nesse sentido, foi a escolha perfeita, porque ela realmente entregou tudo que precisava. Era o personagem mais difícil, né? De fazer. Porque, tipo... Ela vai de 8 a 80 muito rápido. Tipo, tem uma hora lá que ela... Ela passa uma aura, assim, de que... Cara, não mexe comigo, que eu sou foda. E no momento seguinte, ela tá chorando. Caralho, eu fiz. Pois é. Ela tem aquela coisa da... Aquela coisa da... Aquela coisa de usar a voz, né? Que é muito poderosa, assim. E no outro, ela é uma pessoa frágil, né? Em vários aspectos. Enfim, pra mim, essa é a melhor parte do filme. É ela. A melhor parte do filme é ela. Ela que representa aí... A melhor coisa do filme. O segundo ponto, cara, que eu queria te... Segundo não, né? Terceiro ponto que eu queria ver, saber tua opinião, é em relação a ser um filme, assim, que é muito... Que se leva... Eu achei que é um filme que se leva a sério demais, né? Eu acho que ele... Ainda assim, ele é um blockbuster, né? Ele é um filme que tenta agarear o grande público, né? Mas mesmo assim, eu acho que é um filme que ainda se leva a sério demais. E como eu vi numa crítica de um canal que eu sigo, ele descreveu muito bem, Duna. É um filme cheio de solenidades. E pra mim isso não foi muito legal. Não sei se pra ti foi. O que que tu acha? É, eu acho que ele se leva a sério, né? A gente tava comentando mais cedo, ele é um filme de ficção científica, se passa... Tem cenas no espaço, em naves. Então ele faz um esforço ali de se distanciar desses filmes tipo Star Wars, pra dizer, olha, eu não sou um filme de navinha. Eu acho que a... Na verdade, é um filme de navinha, só que para adultos. É um filme de navonas, né? Porque todas as espaçonaves são imensas, assim. E ele tenta fazer esse esforço. Eu acho até que, em parte, a fotografia descolorida também faz isso, né? Porque ela descolora, então... E, geralmente, essas obras de ficção tem a fotografia muito viva, né? É, se você pega, por exemplo, o Star Wars, episódio 8, o melhor Star Wars de todos os tempos... Olha só! Falava só! E a fotografia dele é foda, né? Tem aquela coisa do vermelho bem forte e tal. E aqui não, né? Ele opta por uma fotografia que quase... Você não vê a cor das coisas. Aí, paradoxalmente, tem alguns momentos em que se destaca. Por exemplo, tem aquelas cenas lá dos sonhos do Paul Atreides que aparece a pessoa com a mão toda ensanguentada e aquilo se destaca bem mais, né? É, e tipo... Tem algumas decisões desse filme que eu acho meio estranho. Tu falou uma delas, né? Em relação da fotografia de ser esse negócio mais lavado porque a gente tá falando aí... É um filme, é uma história que trabalha com contrastes, né? Visualmente. Porque você tem ali o azul e o laranja, né? O azul do planeta lá dos Atreides e tal que tem vida, água, etc. E o deserto. Então, geralmente, quando essas cores são trabalhadas no cinema elas são bem... protuberantes, digamos assim. Elas são bem destacadas. E nesse filme ficou lavado, né? Ficou lavada. Ou seja, é o Orange and Teal, clássico Orange and Teal, só que numa visão, assim, diferente dele, né? Lavada. Acho que também tinha a ver com criação de atmosfera, né? A atmosfera... Porque o filme todo se passa em Arrax, eu acho que também serve bem aquela coisa de passar a temperatura, né? Acho que acabou servindo pra vários propósitos, assim, dentro da obra. Inclusive esse de querer ser muito sério, assim. A solenidade. Você falou da solenidade. Eu sou tranquilo com isso, assim. Eu não tenho muito problema com um filme que é muito sério. Pra mim é isso. Eu também não. Não, eu também não. Mas nesse caso de Duna, eu não sei porquê, mas me deu vontade de debochar em relação a isso, sacou? Acho que também foi devido também a campanha do filme, né? Do Villanueve com Custefenola, né? Que eles são meio... Soaram arrogantes, assim, sabe? Aí é o meu que criou-se essa birrazinha, mas enfim. Você criou um ranço, cara. Você já foi assistir com um certo ranço? Fui não, pô. Era um dos melhores filmes que eu tava mais esperando do ano. Eu tava com a expectativa lá no tal. Esse é sempre o problema na nossa vida. E, cara, é um problema, é verdade. E te dizer, eu vi um vídeo bem interessante sobre Duna. Que ele tem pontos interessantes. Que é justamente nessa coisa de decisões estranhas. Tu falou do negócio das cores, ser mais lavado e tal. e esse outro ponto é o seguinte. O filme fala sobre o suor. Sobre o suor. Por que que Duna tem pouco suor? E o que que o suor representa no cinema, saca? E é interessante a reflexão desse vídeo que ele fala, né? O suor, às vezes, é retratado por várias coisas. É pra dizer, retratar emoções. O cara tá nervoso, tá sob pressão, não sei o quê. E no caso do Duna, é que os artrades, né? É mais como uma parada, assim, de diferenciação de classe social. Que em Duna tem, mas tá lá no filme, essa parada da diferença da classe social, da exploração, né? Tá no filme, mas tá bem escondidinho, tá bem sutil, saca? E aí ele fala, né? Ah, talvez tenha sido que a decisão deles do pessoal não suar, porque eles estão na porra de um planeta que é de deserto e eles não são. Foi de mostrar que eles são da nobreza, tal, não sei o quê. E à medida que eles vão decaindo, que aí o Paul, né? Ele vai ficando mais humano, digamos assim. Mais pulado. É, aí ele tem a cena específica, né? Que quando ele tem aquela visão dele lá, quando eles estão lá dentro do deserto, né? Que ele fica suadaço. Suadaço. Mas faltou um pouco mais disso aí, pô. Faltou uma sujeirinha, sabe? Eu achei um filme muito limpo. Muito limpo. Pra proposta que ele tem, ele é muito limpo, né? As cenas de batalha que ele tem, né? E assim, você vê tudo muito limpo. É, concordo. Eu acho que eles quiseram, realmente eles querem fazer... Eles... Eu acho que isso vai um pouco das referências visuais que eles têm pra esse filme. Referência de enredo. A gente pode falar um pouco disso. Porque assim, a história original, ela se passa... Ela foi... Foi escrita nos anos 60. Eu não li. Não li o... Não li o... Como diria o Chagro de Cultura, eu assisto o filme pra não ler o livro. Eu também, também. É uma boa dica. Eu não conheço, mas eu vi, assim. O livro, ele foi criado... É escrito em 65. E ele tem uma clara inspiração nesses clássicos épicos. O filme também tem a inspiração nesses filmes épicos, clássicos, antigos. E que serviu também de inspiração pra outros clássicos, né? De tal... Então, assim, ele tem, por exemplo, uma grande inspiração no... No Lawrence da Arábia, que é um filme que saiu poucos anos antes do livro ser escrito. Até a própria ambientação. E um pouco da história, que é um cara que vem da potência colonizadora, porque é... A história reflete isso, né? A história da... É, o salvador branco e tal. Reflete isso, essa coisa dos colonizadores e os colonizados, um contexto que lembra o Oriente Médio, como a história do Lawrence da Arábia. Então, eles pegaram muito disso aí. E como tu falou, Duna, tem um aspecto muito interessante, só que saindo um pouco do roteiro, é que você vê o filme e você reconhece várias coisas que já estiveram em outros filmes. Só que o caminho é o inverso, né? Os outros filmes é que se inspiraram em Duna. Se inspiraram em Duna. Esse negócio das casas, ah, os atreads aí são os Stark, né? Então, todas essas referências de coisa meio medieval que tem em Gote, intrigas palacianas, né? Assim, o começo, cara, o começo de Gote é total de Duna ali, o começo de Duna, né? Sim, aquela coisa de intrigas palacianas, geográficas... Chegando, chamando lá para a armadilha e tal, né? Exatamente, você tem isso, você tem aquela estética que lembra muito Star Wars, as cidades, né? Aquela cidade lá de Arrakes, aquelas construções gigantes que também me lembrou o Blade Runner. O Blade Runner também tem isso. Sim, sim. Essa estética... É como se fosse o Blade Runner de dia, porque o Blade Runner é só de noite, né? Só de noite. E com jazz. E com jazz. Então, ele tem aquela coisa das construções enormes, as naves gigantescas, bem Star Wars, aquela coisa desproporcional, assim, bem Star Wars. As Bene Gesserit, né? São os Jedi, né? É, tem os Jedi, tem os superpoderes, né? Então, assim, é meio triste que o filme só chegou agora. Claro, tem uma versão anterior que não foi muito bem nos anos 80, mas aí você... As referências ficam invertidas. Sim, sim. Pois é, cara. E isso até comentei na minha crítica, porque causa esse reverse stress, né? Você, oxe, eu já vi isso em algum lugar, né? Que é isso, já está copiando e tal. Mas, e eu acho que quando isso acontece, a função da fonte inspiradora é justamente se atualizar. Não é ficar parada no tempo, porque as obras que elas acabam inspirando, Star Wars, Game of Thrones, etc, e tal, são obras que se atualizaram, que conversaram com o Zeitgeist, ou com o que está acontecendo ali na época que elas estão sendo passadas. E eu acho que Duna, ele ficou tão preso assim, né? Digamos assim, ficou tão preso que faltou, eu acho que faltou mais adaptações ali para deixar o negócio mais atual, cara, sabe? Conversar mais com a nossa realidade. Faltou essa dialética, né? Porque agora, como ela inspira, mas ela também é inspirada. querendo ou não, ela é inspirada, só que eu acho que os produtores, eles realmente tiveram aquele ar de reverência. Acontece com O Senhor dos Anéis também, né? Aconteceu com O Senhor dos Anéis. Aquela coisa de reverência à obra. Eu vou tentar ser muito fiel ao conteúdo original, porque é uma coisa sagrada, assim. Então, isso acho que dificultou completar essa dialética. E tipo, o filme também, cara, a gente até deu uma pincelada aqui, dirigido pelo Denis Villaneve, um diretor relativamente famoso pela galera que curte mais não necessariamente cinéforos, mas a galera que curte a culpa mais do cinema sabe que é o Denis Villaneve. Ele já é um cara que já quebrou a bolha do cinéfilo, né? Ele já está desconhecido do grande público. Então, ótimo. Mas a questão é a seguinte, tu acha que tu conseguiu identificar sinais ali da autoria dele? Ah, tu viu assim, rapaz, esse aqui é o filme do Denis Villaneve mesmo. Tu conseguiu sentir algo do tipo. Olha, eu acho que isso aí vai conversar com a crítica que o Coppola fez a esse filme. Você viu? Não, não vi. Francis Ford Coppola, acho que faz pouco tempo, ele fez uma crítica a filmes da Marvel, igual aquela do Scorsese, mas ele também criticou, ele criticou especificamente Duna e o último 007. E ele fez o disclaimer dizendo que são filmes que são feitos por pessoas muito talentosas, citando Denis Villaneve, mas ele disse que são filmes que seguem apenas a mesma fórmula, que você falta o aspecto autoral, que é o que tu estava me perguntando. Pois é, cara, tipo, eu acho que visualmente você tem ali alguns trejeitos do Villaneve, mas no todo, narrativamente, o resultado completo é seguindo uma fórmula, né? Eu acho que pra ele foi o primeiro filme com um orçamento muito grande dele e a obra que ele não queria de jeito nenhum deturpar, assim, o mínimo que ele quisesse. Então ele se conteve muito. Geralmente o que me atrai nos filmes do Villaneve é que ele sabe explorar muito bem essa questão da moral do ser humano. Ele sabe colocar a moral do ser humano dentro de um labirinto e charfordar a leite e deixar meio, assim, pensativo. É verdade. Enfim, e não teve, né, isso em Duna. É, o que ele discute, assim, no filme são coisas que eu acredito que estejam no conteúdo original. Sim. Ele faz, ele tem uma jornada do herói, né? Ele segue o... Pra mim é a clássica jornada do herói, cara. Clássica mesmo. É o início, são as fases iniciais da jornada do herói. É o filme. É isso, é o resumo do filme. Pelo menos nessa primeira parte. Não sei como vai ser a segunda parte e tal, mas nessa primeira parte é a jornada do herói clássica. E, tipo, eu achei que eu tive uma dificuldade de me interessar pelo Paul Artreides. Primeiro, porque o ator dele, o Timothy, o bichinho, ele é, sei lá, cara, ele é, não sei, nesse filme não me pegou não. Ele é um bom ator, mas nesse filme ele, essa cara é de menino rei e... Magui, sei lá, pô, tá, ele tá, faltou comer um feijão, tá muito pálido. O Timothy, o Timothy, realmente, ele, ele tá muito pálido, ele é muito, assim, é excessivamente magro, assim, blasé. Tem umas coisas que aparecem, olha, assim, gente, é um graveto, assim. E, e, e é tudo fácil, assim, assim, entre aspas, né, que tem hora lá que ele bota a mão dele dentro de uma caixa, né, que tem tudo de ruim dentro dessa caixa. Mas, assim, é tudo relativamente fácil pra ele, ele é bom em tudo, sabe? Isso aí meio pálido, sabe? Ele tem aquela, é uma trama do filme, né, que ele seria, inclusive, outra coisa que o filme inspirou os outros, ele seria o Escolhido, né? O Escolhido. É uma coisa que virou um clichê, assim, de Hollywood. Eu não sei se começou com esse, eu acredito que não, mas é um dos primeiros. Sabe quem, quem eu colocaria no lugar dele ali, que eu acharia massa? Quem? O Dave Patel. Será? Nossa, o indiano lá? É, eu acho que ia ficar bom. Eu acho que eles nem pensaram nisso, eles pensaram em alguém mais caucasiano, vamos dizer assim, mas seria um movimento muito, muito, muito diferente. Ousado, muito ousado. faltou ousadia, cara, muito filme, faltou ousadia, filme muito sisudo. Muito sisudo, mas eu, eu gostei da história dele, eu, assim, é a jornada da Hora Clássica, e ela é um clássica por um motivo, porque ela funciona. É, funciona. E eu me interessei, eu me interessei pela, consegui me interessar pela evolução dele, porque eu acho que o filme, ele é como se ele tivesse duas linhas, assim, você começa com uma história que trata ali de questões, intrigas palacianas meio geopolítica, que ele só pode domar o poder, poder aéreo, poder terrestre, poder da água, poder do deserto, que até um, sim, sim. São coisas aí que a gente está até escutando aí em podcast, por causa da guerra da Ucrânia, e a gente fala disso, de geopolítica e tal. Ele começa muito nisso, e ele tem, na verdade, uma segunda trama, que é a trama do Paul Atreides, e é engraçado também que ele começa como um cara muito, ele começa literalmente um adolescente, a primeira cena dele é ele literalmente acordado, a mãe dele mandando ele fazer as coisas, ele com sono, com preguiça. Sim. É um adolescente total. É a jornada do adolescente virando um homem. Virando um homem, né? E nessa jornada ele tem uma coisa do Aragorn no filme do Seus Anéis, não tanto no livro, mas no filme, que é aquela coisa de, que é aquela cena clássica do Elrond no Seus Anéis, o Retorno do Rei, que ele fala que ele vai entregar lá esse parque, nem tem no livro aquilo, fala que você tem que parar de bancar o guardião e virar o rei. Sim, sim. Que você nasceu pra ser. Então tem isso, né? E ele começa muito descrente, né? Ele, o Poitrates, ele começa descrente disso que ele chama de superstições, que inclusive envolve a mãe dele, aquela classe que a mãe dele pertence. Ele não entende aquilo. E ao longo do filme, você vê que ele passa de um cara que é descrente e aquela narrativa meramente geopolítica, ela dá lugar a uma narrativa mística. Exatamente. Porque ele que vai, ele vai ser o salvador, né? Da galáxia. Exatamente. E essa narrativa mística, mítica, ela toma o centro da história. Eu não sei se nos próximos filmes isso vai se se concretizar, continuar, mas você... Eu acho que vai. Eu acho que vai. Você sai dessa coisa material e você vai para um plano espiritual. E até o... É muito interessante que eu conversei com um amigo meu sobre o filme, ele falou a percepção dele sobre o filme era um subtexto de, ah, mais uma vez, você tem os colonizadores brancos e os colonizados cara de Oriente Médio, eles acreditam em crendices. Só que eu... Eu assim, eu tive uma percepção diferente. Eu pensei, não, realmente, tem essa camada, mas o filme ele começa a ir para o outro lado de que, olha, isso aqui não é uma crendice. Isso aqui é real. Tipo assim, essa parte espiritual da coisa é importante também, não é uma coisa de, ah, as pessoas que são menos favorecidas economicamente elas têm essas crenças. Não, isso aqui é o que vai ser. Eu vou ser o cara. Eu vou ser o salvador desse povo aqui. Até porque o filme constrói essa transição, né? Porque... Exatamente. você começa com essas visões ali no começo e com o passar do tempo, à medida que ele vai cheirando uma roupa lá do planeta, vai vivendo mais lá no planeta, as visões dele meio que vão virando uma realidade. Vai, vai... E ele te... O filme ele te prepara para esse encontro do Timóteo com a Zendaya e quando chega lá o encontro não tem nada, assim, não tem nada de especial. É bem baroconchó. É como se a coisa acontece mentalmente. Ele olha para ela e você vê, nossa, ele percebeu que ele é a menina do sonho. Mas é isso. Sim, sim. Tipo, isso vai de encontro com nossas primeiras críticas aqui, né? No começo do podcast, né? Que é em relação ao final, o clímax do filme, né? Porque acontece até uma coisa relevante, né? Tem a história do duelo e aí parece que ele vai perder e a personagem da Zendaya, ela até prepara ele, olha, luta com esse negócio aqui e com essa espada cerimonial bonita aqui que a gente tira do dente do verme, você vai ter uma... você vai perder com dignidade. É. Mas o foda é isso, tipo, eu acho que o problema do clímax é isso, porque em nenhum momento você pensa que, ah, ele vai perder. Em nenhum momento você pensa isso. Aí ele vai para a luta, a luta não é construída para ser aqui, nossa, uma luta emocionante, uma luta em que, pô, ele começou, aquela coisa, aí ele começou inseguro, mas ele conseguiu se segurar e foi lá e ganhou. Não, assim, ele já luta bem desde o começo. Ele só não queria humilhar o cara, estava com pena. Aí ele fala, e a fala da mãe dele, não, mas ele está brincando com ele, não, é porque ele nunca matou ninguém. Ele vai lá, mata o cara e é tudo muito blazer, realmente. É, tudo muito blazer. E aí, e nesse momento você tem a, assim, no roteiro está lá, devia estar lá escrito, nesse momento em que ele mata o cara, ele vira o homem, né? É, exatamente. Mas no filme, no, no, com, com, é, né? É, porque ele tem aquela coisa de que ele era passivo, ele era conduzido pela mãe, por aquela mãe, que ele até tem um momento que ele expressa aquela clássica raiva, ah, eu não queria, eu não queria isso que você criou pra mim, você me fez uma aberração. e depois ele aceita isso e ele começa a conduzir a mãe, né? Inclusive ele salva a mãe, né? Porque esse duelo era quase pra saber se a mãe iria ou não continuar dentro do grupo. Então, você tem essa transformação, porém, como nós já falamos, o filme tem aquele, esse segundo ato muito lento, muito arrastado, essa transformação, ela acontece de uma maneira que não ficou bem amarrada. É porque, cara, eu até também falei na minha crítica em vídeo, talvez isso tenha acontecido porque o Villaneve, ele é um diretor assim que ele, ele é meio impessoal, sabe? Ele conta, ele conduz as narrativas dele de uma maneira assim, bem pessoal. Aí o que salva isso, o que dá o equilíbrio aí na balança pra gente se importar com os personagens dele, é que as histórias que ele conta são geralmente histórias de cunho íntimo. Você tem incêndios, que é a história de uma mulher investigando a história da família dela, da mãe dela, do que aconteceu em guerra e tal. Enfim, tem atrocidades que acontecem ali. Você tem a chegada, por exemplo, a ficção científica, você acompanha uma invasão alienígena pelos olhos de pessoas que estão trabalhando ali por perto e tal. então o que salva é justamente a proximidade que a intimidade que a narrativa, a natureza da narrativa tem. E nesse caso aqui de Duna, a gente não tem essa intimidade, porque a gente está falando de uma história épica, como tu falou, é uma história épica, épica, mística, e ficou meio assim, a gente ficou muito distanciado, eu fiquei muito distanciado desse, do Paul, e por isso que não tem essa cartaz, essa recompensa emocional, eu acho que seria o traço dele, talvez, até pela, uma coisa que me marcou muito foi a trilha sonora, principalmente quando tinha as naves, a trilha sonora era muito, ressoava muito, mas não é uma trilha sonora triunfante, é uma trilha sonora que era pesada, e sempre quando tinha associado essa coisa das naves, e talvez um traço dele, que eu lembrei quando tu foi falando dos filmes, esse traço dessa atmosfera mais misteriosa, é uma coisa que ele faz muito, e isso tem, isso realmente tem, tem, no filme, tem, acho que é porque o escopo do filme, a escala da história, né? Talvez, nesse filme, essa coisa que seria uma característica do Denis Villeneuve ficou apagado, porque já é o, já é o, o que você esperaria do filme, o conteúdo foi assim. Pois é, cara, tipo, imaginei o Duna sendo dirigido pelo Tarantino, dúvida, dúvida se a gente não ia se importar com o Paul, não é verdade? Com certeza, dúvida. Primeira coisa, ele ia, ele ia cortar um, um verme com uma faca sozinho, assim, a gente arrasta de lado. Pois é, pois é, e cara, pra, chegamos aqui, pra chegar aqui nas considerações finais, aí, qual é a tua nota pra Duna? Eu dei sete, porque, eu gosto do gênero, o filme é muito bem feito tecnicamente, eu quero saber o que vai continuar, o que vai acontecer na continuação, mas foi um desperdício, cara, foi uma chance de brilhar mais. a minha nota é 5, então, vamos de 0 a 10, eu dou 5, metade, metade do caminho. É, literalmente, o filme é metade do caminho mesmo, tem que correr o resto do caminho nos próximos filmes. É, galera, pessoas que assistiram, ficaram vendo aqui nossa cara, ou que só estão ouvindo, muito obrigado, se você chegou até o final desse podcast, desse vídeo, e é isso, só lembrando que vai estar disponível também no Spotify aqui, nesse episódio, caso você só goste de escutar, então, até a próxima, dá um tchau aí, Breno. Valeu, pessoal, foi um prazer comentar filmes aqui com o Renato, uma coisa que eu já faço há mais de 15 anos com ele, comentar filmes, mais de 15 não, né, porque a gente começou comentando o filme com, sei lá, Independência Day na pré-escola, então, a gente já está discutindo filme há muito tempo, cara, é sempre um prazer. Mas a gente nunca foi cinéfilo. Nunca fomos cinéfilos, é muito importante frisar. Valeu, gente. Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON